Hoje a gente vai pesquisar aqui uns preços aqui e passar pra vocês aí, tá bom? Então acompanha o vídeo aí até o final porque vai ser topado. Bora que bora! Aqui ó, pra vocês terem ideia de preço pessoal, olha, vestida aqui ó, no atacado fica de vinte e oito e no varejo trinta e três reais pessoal, isso aí é o modelo, tem esse aqui também, olha, e um pano top viu, aqui é bom porque tem um preço, não precisa você tá perguntando, ó, variedade aqui ó, vestido quarenta e cinco no atacado e quinta reais no varejo pessoal, bora que bora, vou dar uma volta por aí, pesquisando tudinho certinho pra vocês, pra vocês ficarem bem informados aqui, beleza? Olha, roupa masculina aqui ó, camisas sociais a partir de quarenta reais, olha que camisa bonita aí ó, aqui também, olha a outra aqui ó pessoal, por quarenta reais você leva uma camisa topada dessa daí ó, a partir de trinta e cinco ali você vai encontrar também ó, vamos dar uma volta por aqui né, mostrar mais coisa pra vocês, vamos dar uma olhada aqui, pesquisar por aqui direitinho né, aqui ó, vestido aqui a partir de sessenta no atacado, cinquenta e cinco reais pessoal, aqui ó, falei vestido mas não é vestido não, é a saia e a brusa, aqui ó, eu sei quanto três peças por cem reais a bola dá uma olhada aí por aqui, vamos aproveitar a promoção calça masculina aqui pessoal, quarenta reais ó, e a movimentação tá sendo assim ó, pra onde quer que você olhe é tudo lotado, olha a praça de alimentação essa hora tá cheio, como já passou de meio dia tá tudo cheio aqui ó, também o que comer, porque a fome já tá apertando e agora vamos dar uma voltinha por aqui, ó aí ó, tá de quanto a calça irmão? Oi irmão, é de quanto? Cinquenta reais a calça masculina pessoal, e a bermuda é de quanto irmão? Trinta e cinco a bermuda aí ó, top viu? Eu gosto desse estilo aqui ó, aquelas calças apertadas, eu não sou muito chegado não, gosto mais desse estilo aqui, É de quanto a calça moçã? Quarenta e cinco reais ó, no preço, que bonito aí ó, top! Valeu, obrigado! Bora que bora! Encontrou a roupa de academia aí ó, feminina. Aí pra você que quer roupa pro Réveillon, você vai encontrar aqui ó pessoal, ó. Uma roupa chique né, bonita. Olha ó. A gente agora tá no setor aqui laranja pessoal, olha ó, onde você vai encontrar muitos jeans aqui, calça, diz para a mulher ó, calça feminina, ali também tem uns shorts, é a partir de quantas calças irmão? Ó, trinta e oito reais, calça feminina, e o short é de quanto? Vinte e oito. Vinte e oito reais o short ó. Tem mais modelo aqui ó. Valeu irmão! Também pessoal, para a criança ó. Aqui a blusa. Tem um setor aqui também de moda praia, aqui ó pessoal. É de quanto esse modelo aqui irmão? Cinquenta reais. Cinquenta reais ó. E esse outro? Quarenta reais. Modelo fly aqui ó. Vários biquínis, top né. Valeu aí. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, nas roupas íntimas né. É de quanto essas camisolas aqui irmão? Vinte e oito. Olha, vinte e oito reais, no precinho pessoal. Lembrando que ela vem com o bojo, entendeu? Tinha pra todo tipo aqui ó, você vai encontrar por aqui, você encontra de tudo ó. Dá uma pesquisada ali em camisa masculina, aqui ó, cada camisa top. Tá de quantas camisetas, moça? Trinta reais no varejo e vinte e três, vinte e seis no atacado. É de quantas camisetas irmão? Olha, vinte reais no atacado. De varejo é quanto? Vinte e cinco no varejo. Valeu, obrigado irmão. Aqui ó, os modelos da camisa é top, o pano é bom viu. Vinte reais barato. Olha o moletom pessoal. Dá um velho em calça e camisa. Todo tipo e tamanho aqui ó. É de quanto irmão, a partir de quanto? Trinta reais. Vários modelos aqui ó. E tem também, juvenil aqui ó. Esse tá a partir de quanto aqui? Vinte e cinco reais. Eu creio que veste uma criança de doze, treze anos. E tem mais válido, válido da válido. Calça feminina. É a partir de quanto essas calças irmão? A partir de trinta e cinco no atacado. E no varejo? Varejo quarenta reais. Olha pessoal, trinta e cinco no atacado e quarenta reais no varejo. Valeu, obrigado aí viu. E o short tá a partir de quanto não? E o short tá a partir de quanto não? O que é a partir de trinta e cinco no atacado. A partir de trinta e cinco no atacado. Tá na short então. Obrigado aí viu. E se você quiser uma roupa aqui ó. Mostrar pra vocês aqui os vestidos aqui topados. Você que tá procurando uma roupa mais chique né? Um vestido aí pra passar o Natal aí e um ano novo é. Você vai encontrar aqui. Baratinho pessoal. Oi irmão, Olha de quanto esses vestidos irmão? Olha cinquenta reais esses modelos aqui ó. Uma tacada a partir de cinco peças. Tá de quanto essas brusas aí irmão? Quarenta reais no atacado. Quarenta reais no atacado pessoal. Uma partida de cinco peças né irmão? Isso. Valeu, obrigado. Vestido aqui pra quem é coisa pessoal. Aquela pessoa mais cheinha né? Tá de quanto esse vestido aqui moçã? É preço de atacada ó. O vermelho é o mesmo valor ó. O valor é o vermelho é o mesmo preço. Olha pessoal. Cinquenta e cinco esse vermelho aqui. E esse aqui sessenta reais. Ele veste que número esse vermelho moçã? O branco também é. Tá bom. Obrigado viu. Calça a partir de trinta e cinco reais no atacado ó. E quando vejo esses modelos. Eu me lembro da minha mãe pessoal. Ela gosta de vestir uma roupa assim ó. Esse tipo aqui de roupa. E é bem baratinho viu. Olha. Tá de quanto esse vestido moçã? Ô moçã. Tá de quanto esse vestido? Vinte e seis. Olha. Vinte e seis reais. E é bonito viu. Obrigado viu. A partir de vinte e seis reais. Você vai levar um vestido desse aí ó. Topado pra casa pessoal. E aqui tem mais ó. Bora por aqui explorar a mais. E você vai encontrar jaqueta de couro também pessoal. Pra você que é motoqueiro. Pra você que. Tá num lugar que tá bastante frio. Jaqueta topada. Vários modelos aqui ó. Essa é marrom como é bonita. Olha. Fica de quanto esse coleto moçã? Tá de sessenta reais. Sessenta reais. Essa daqui fica de quanto? Essa é de quanto? Essa feminina aqui é de quanto moçã? Aí cento e trinta pessoal. Aqui você vai encontrar. Jaqueta masculina, feminina. Todo tipo. Obrigado viu. Obrigado viu. Aqui também você vai ver aqui ó. Muitas lojinhas também desse lado de cá pessoal. Lembrando que eu tô aqui no setor laranja aqui ó. Você chegando aqui. Você vai encontrar aqui. Informação. As plaquinhas informando. Tá certo? Nome de rua. Box. A. Setor de banheiro. De alimentação. Tudo isso você vai encontrar aqui. Nas plaquinhas de informação. Que sempre fica aí pendurada. Que nem essa daqui mesmo ó. E do lado de cá tem essas lojinhas aqui todinha ó. Tem esse vestido aqui pessoal ó. Vestido de macacão ó. A partir de noventa reais no atacado. E cento e dez no varejo ó. Esse modelo já é mais barato aqui ó. Setenta e nove. No atacado. E noventa no varejo. E é isso aí pessoal. Só não compra quem não quer. Promoção aqui tem. E a variedade é enorme. E aqui temos também a roupa masculina. As camisetas sociais aqui ó. No atacado. No atacado sessenta e cinco. E no varejo de setenta reais. Tá um pano muito bom aqui ó. Nossa. Tem essas aqui também. A partir de trinta e cinco reais no atacado. Vou ver se eu consigo aqui o valor. Aqui é o preço dessas roupas aqui. Desse vestido topado pessoal. Veja. Ô moçal. A partir de quanto esse vestido? A partir de quanto? Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco aqui ó. Cada modelo pessoal. Um pelo outro aqui ó. Tem vestido. Tem macacão. Tem esse conjunto aqui ó. Cinquenta e cinco moçal. Olha o que falou. Bora que bora. Lembrando que o canal hoje está aqui na Moda Center. É Santa Cruz do Capibarilho pessoal. No polo de confecções. Se tu chegou até aí no vídeo. Deixa teu comentáriozinho. Tá certo? Deixa teu like. Comenta. Compartilha. Dia-feira hoje aqui. Tá bombando de gente. A variedade aqui de roupa pra todo gosto. Você vai encontrar aqui no Moda Center Santa Cruz do Capibarimbe. Olha que roupa bonita ali ó. O conjunto é a partir de quanto você... É só um cartão de trinta e dois. Vou colocar aqui no Moda Center. E a saia no Moda Center. E a saia no Moda Center. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora que bora pessoal. Mais camisa masculina aqui ó. Ela tem de trinta e cinco e de cinquenta. Mais atacada é? Atacada tem de trinta e dois e de quarenta e dois. Valeu, obrigado. Olha pessoal. Calça, vestido, short. De tudo você encontra aqui ó. É a partir de quanto esse vestido? Trinta e cinco. Trinta e cinco reais ó. Isso é preço de avarejo ou de atacada? Varejo né? Trinta e cinco reais a unidade aqui pessoal. Preço de varejo viu. Olha os modelos ó. Compram desse aí pra presentear a sua mãe, sua esposa né? É isso aí. Baratinho, baratinho viu. Olha vários modelos de short aqui ó pessoal. Tem pra adulto e pra criança. Esses modelos aqui são pra adolescentes né? No caso. É de quanto irmão esse short? Tem. Sete reais. Sete reais a unidade aqui ó pessoal. Tem mais modelos aqui ó. Esses são os mesmos modelos? São o mesmo valor irmão? É de quanto esses? Deu assim. Qualquer modelo aí pessoal. Doze reais ó. Num precinho viu. Valeu, obrigado aí irmão. Só não compra quem não quer. Promoção tá boa. Valeu irmão. Bora que bora. E aqui ó pessoal. Roupa evangélica aqui ó. Saia muito bonita. É a partir de quanto essa saia irmão? A partir de 35. 40 e 45. Olha. Muito modelo. A partir de 35 reais pessoal. Obrigado viu. Muito obrigado. tem essa aqui de renda muito bonita a saia a partir de 35 reais bora que bora calça jeans aqui feminina vários modelos é a partir de quantas calças ô irmão a partir de quantas calças aqui 60 reais e o short 30 reais o short valeu viu lembrando que a gente está aqui no setor laranja pessoal e você também vai encontrar várias roupas também para criança que nem esse vestido aqui mesmo tá de quanto moçã? 28 28 é preço de atacado ou varejo? atacado né 28 no atacado pessoal veste que idade moçã? do 2 a 8 veste até 8 anos de idade aqui tá de quanto esse? esse é de 28 2 a 8 também 28 reais veste até 8 anos né obrigado viu e aqui ó a variedade vai procurando a lingerie aqui você vai encontrar diversos tipos modelo e valores bora que bora e você também vai encontrar aqui pessoal bolsa se você tem sua lojinha tá certo você vem aqui ó comprar sua bolsa personalizada aqui você vai encontrar a partir de 25 reais o quilo aqui ó tem várias cores e tamanho 25 reais barativo você vai encontrar aqui ó fica entre o setor azul e o laranja aqui ó vou ver se eu encontro agora algumas calças sociais né pra poder filmar pra vocês bermuda masculina ali ó olha pessoal pra você que gosta da roupa baratinha um paninho fresco pô irmão que tecido é esse aqui irmão? esse tá 17 qual o tecido é esse? é liganete estupado 17 reais né 17 não é tacado olha não é tacado e varejo é a partir de quanto? varejo é 18 18 reais né olha a variedade aqui ó o pessoal tá fazendo festa aqui pra comprar o modelo é esse aqui ó tem vários modelos tem esse tem esse aqui ó 17 não é tacado e 18 no varejo também tem brusa roupa infantil também você vai encontrar aqui as camisas sociais muito top olha o modelo aqui show de bola você vai encontrar a partir de 15 reais da camisa pessoal olha os modelos que nós temos aqui ó vamos puxar aqui viu o tamanho é 3 olha a camisa linda né e também temos shorts aqui é de quanto irmão? 30 reais 30 reais veste que número? do 4 ao 16 1, 2, 3, 25 valeu obrigado viu obrigado senhor vamos lá igualmente bora que bora camurruca hoje tá vendo pessoal aqui você vai encontrar vários roupa pra criança aqui nesse setor que eu tô no setor azul você vai encontrar moda infantil vamos dar essa aqui mesmo os conjuntos é a partir de quanto você 13 reais no atacado pessoal cada modelo toca aí e no varejo é olha o modelo fica 15 reais no varejo veste até que idade essa roupa? tá bom obrigado viu veste o tamanho 1, 2 e 4 pessoal e aqui tem vestido aqui topado e vou pesquisar agora o preço cada vestido bonito ali olha olha que vestido aí bonito aí e o material dele pessoal olha olha esse amarelo como é bonito aqui é a partir de quanto vestido irmão? a partir de quanto olha 65 reais pessoal obrigado até mais olha e mais roupa masculina aí as camisetas aí top baratinho olha que camisa linda gostei dessa camisa a cor o pano dele também é muito bom e a variedade aqui olha olha aquela dali que bonita rapaz rapaz não está aqui para a gente saber o preço então vamos caminhar vamos andar vai vestido a partir de 25 olha olha os modelos a partir de 25 reais aqui 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 também tem tem esses modelos aqui olha modelos o modelo aqui pessoal para você que está fazendo academia E aqui, ó, conjunto topzinho aqui. Bom, irmão, a partir de quanto aqui o conjunto, irmão? O conjunto aqui é a partir de 65. Esse aqui vai até 85. Beleza. E esses tops aqui é de quanto? Top a partir de 15, 20, 22, 25. E as gruesas? A gruesa a partir de 18 regatas, 24 de maninha. E esse chopp, sabe quanto? O chopp tem a partir de 23, 25 e 30. Beleza. Tem um cartãozinho aí que quiser deixar pra gente? Sim. Vai entregar o cartãozinho aqui, pessoal. A gente tá aqui no setor azulzinho aqui, ó. Você vai encontrar aqui, ó, diversos modelos. Topado e o preço tá baratinho. Aqui, ó, chegando aqui. Vou deixar aqui pra vocês terem uma pausa. Deixa eu ajeitar aqui. É isso aí. Valeu, irmão. Obrigado, irmão. De acordo. Boas vendas aí. Não focou direito. Deixa eu ver aqui, pessoal. Se foca bem. É, realmente não tá focando em 100% não. Mas eu vou tentar colocar aqui pra vocês. Olha, cada modelo bonito aí. A partir de 25 reais, velho. Por 25 reais você já compra uma roupa pra passar o final de ano feliz. Ali a partir de 20 reais cada peça, ó. 20 reais esses modelos aí, ó. 20 reais. E esses daqui são a partir de 25. Como vocês tão vendo aí. Agora pra você que tem um modelo evangélico, pessoal. Vai dar roupa linda aqui, ó. Olha que brusa linda. Combinando aqui com a saia azul marinho. E as blusas. É de quanto essas blusas, moção? 35 reais, ó. E cada modelo troca, ó. E aqui tem mais modelos aqui também, ó. Aqui também você vai encontrar vários modelos masculinos. Também existindo baby look aí, bem apertadinha. Top. Ô, moça, tá de quanto as brusas, ó? 35 reais. Obrigado, viu? Olha, ó. Desse modelo aqui, pessoal. 35 reais, ó. Super top. Tem esse detalhezinho aqui na blusa que é muito bonito, ó. E é isso aí. Bora que bora. Olha, cada modelo bonito aqui, ó. A brusa, a partir, ó. No atacado. 60 reais. Olha os detalhes dessas roupas aí, ó. Muito bonita. Esse conjunto aqui, ó. A brusa fica no atacado a partir de 30 reais. E a calça, 80 reais no atacado aqui, ó. Veja, ó. Já tem o look pro final do ano, né? Tem esse aqui também, ó. 25, 95 no atacado é o conjunto. Olha, cada modelo top. Tem modelo de 105 no atacado, o conjunto. Tem 95. E é isso aí, ó. E tem aqui todos os modelos aqui, ó. Top. Pra você passar aqui a noite de Réveillon, aqui, ó. Com esse vestido aqui, é topado. Bora que bora, pessoal. Olha, pessoal. A brusa aqui, a partir de 55 reais. A brusa topada. Junto com essa calça aqui, ó. E no atacado fica por 45. E aí, ó. Conjunto. Show de bola. Né? Tem esse conjunto aqui também, ó, pessoal. 130 reais esse modelo. Olha outro modelo aqui, top também, ó. A brusa, 45. E a calça fica de 100 reais. Olha, cada modelo top aqui, ó. Saia, brusa, short, calça. Essa aqui é uma coisa mais chique, né? Mais bonita. Olha aí, ó. Shortificada. Então, tá aí, ó. Essas brusas, é a partir de quanto, você? 40 reais. 40 reais o modelo aqui. E 35 no atacado, 40 no varejo, viu? Mesmo modelo aqui, ó. Olha, cada blusa bonita. E o pano é bem gostosinho, pessoal. Combinando com a calça aqui, ó. Show de bola, viu? Valeu, obrigado, viu? Bora que bora. Blusa masculina aqui também, você vai encontrar, pessoal. De vários modelos. É a partir de quanto as camisetas aí, viu? 20 reais aí, pessoal. A partir de 20 reais, você vai encontrar aqui uma camiseta top, aqui, ó. Olha, essa daqui, ó. Show de bola. Eu gosto de camisa quando tem esses detalhes aqui, ó. Muito bonito. Estilo polo. Tá de quanto essa aqui, irmão? 40 reais. Show, viu? Valeu, irmão. Bora que bora. Vamos andar. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Olha, cara, essa daqui é bonita. Olha, cara, essa daqui é bonita. É a partir de quanto você sai, irmão? De quanto? 80 reais, ó pessoal O modelo top aí, ó Olha quem tá aqui Vem aqueles modelos também Bora andando por aqui pra gente ver o que a gente mais acha Que vestido aqui, pessoal, olha 69, ó É show, é show e saia, né? Então pessoal É isso aí, esse foi o vídeo de hoje, tá certo A gente vai encerrando aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Olha, eu tô aqui Já se passaram das 2 horas da tarde Mas o movimento ainda continua aqui intenso Muita gente já foi embora Mas mesmo assim ainda continua lotado Lá dentro Eu tô aqui na frente do Moda Center Em Santa Cruz do Capibarilho Pessoal Vale a pena você vir aqui Comprar sua roupinha de fim de ano Aquela roupa também que você quer Botar pra negociar Então vem aqui e compra aqui Muitas coisas boas e baratas Beleza? Então, esse aí é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus e até a próxima Valeu!